Há 11 anos, o Eduardo decidiu empreender e apostou no mercado de academia. Hoje, ele comanda três unidades e emprega 70 colaboradores, mas quer investir em melhorias. Para isso, decidiu contratar um empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp. A gente já sente a necessidade de estar trocando alguns equipamentos, de estar fazendo uma obra, de estar contratando mais pessoas. Os donos de pequenos negócios interessados em contratar empréstimos pelo Pronamp já podem procurar as instituições financeiras. Segundo o Ministério da Economia, a expectativa é de que a nova rodada da linha de crédito conceda até 50 bilhões de reais até dezembro deste ano. A orientação é que tanto o microempreendedor individual formalizado, a micro e pequena empresa e as pequenas empresas façam o compartilhamento do seu faturamento, das suas informações da Receita Federal, dentro lá do ambiente do ECAC, que é dentro do site da Receita Federal. Isso pode ser feito tanto via receita quanto via gov.br. Criado há pouco mais de dois anos, o programa oferece empréstimos com a taxa de juros mais baixa e prazo maior para começar a pagar de até 11 meses. O valor tomado poderá ser parcelado em até 48 parcelas, sendo o máximo de carência de 11 meses e mais 37 parcelas para pagamento. O dinheiro pode ser usado para investimentos como aquisição de equipamentos ou realização de reformas e para despesas operacionais, como salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias.